Música Come on Música Makeup pessoal daqui é o Silvio Sejam bem vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal Pois é amigos, hoje sexta-feira Vamos embora, arrancar aqui mais um episódio da nossa série Amigos, não esquecendo Que estamos com 3 jogos, 2 vitórias 1 derrota, vamos continuar com a primeira visão Rumo ao título Vai ser muito complicado Para não dizer quase impossível Mas não há impossível Na vida não há impossível Vamos acreditar, é possível Em termos matemáticos é possível, vamos acreditar Contudo, manutenção na primeira liga Na primeira vez que o Silvio conseguiu Chegar à primeira visão É um objetivo que é muito bom Se conseguir pelo menos a manutenção A primeira vez, acho que é muito bom E vocês devem estar de acordo comigo Entretanto amigos, em termos de plantel O Silvio não comprou ainda ninguém Vocês perguntam, Silvio, mas tu és maluco Deste a cabeça, meu? Não Não comprei ninguém Porque os mercados têm dado um machete Entretanto, há 2 dias para cá melhorou Mas o Silvio não passou nem pôs cá os pés Entretanto, também Entretanto, entretanto, entretanto Vamos ver a equipa da semana, amigos Sim, porquê? Porque há um novo IEF Há um novo IEF E vocês dizem, Silvio, mas tu vês os IEFs todos Todas as semanas vês IEFs Estou liga portuguesa 9 Mas tu não os compras Pois não, melhor Porque o Silvio não tem dinheiro Não tem dinheiro Coins Está aqui uma equipazinha interessantinha, amigos Por exemplo, a Ibrahimovic Vocês que têm um bué de euros Bué de coins Bué de situations Ibrahimovic Carly Tosteves No Boca Juniors A espalhar magia O Muller Aqui os jogadores bastante interessantes Aqui o Dzeko Na Roma Também está a fazer as suas E Liga portuguesa Laiuno Tínhamos já o IEFzinho de 80 Neste momento Mais um Upgradezinho na Liga portuguesa Pois é, 81 do Ovaral O Silvio já tem o de 80 E claro Vou querer ter este Laiuno é sem dúvida Tirando No FIFA ele é muito bom Mas na realidade Ele é um espetáculo É um grande jogador Que o Futebol Clube do Porto foi buscar Sem dúvida alguma Faz falta a qualquer equipa Ele marca cantos Ele marca penaltis Ele marca livros E marca Mas marca bem Amigos Não é só O Silvio é do Sporting Vocês sabem Mas eu sei avaliar os jogadores Com qualidade minimamente E sei ver que o Laiuno É sem dúvida um grande jogador E que o Porto não pode deixar de sair Porque eu acho que O que ele até vem de empréstimo Se não estiver correto Corrijam-me Vamos aqui ao Bolo de Arroz Amigos Vocês têm aqui cartinhas Para reforçarem Vossas ligas Fora o caso Entretanto Se você reparou Que tinha aqui um Numa loja Pois é Numa loja não Numa loja do FIFA E vocês perguntam Se eles Mas tens aí um É porque andaste a comprar coisas Não amigos Eu abri o War of FIFA E vim a gravar E vi que tinha aqui Um pack do prêmio Não sei porquê Vocês dizem assim Estão as pessoas Estão as pessoas maluco de cabeça Eu posso desconfiar do que? Mas deixa lá Eu estou desconfiado Pode ser que eu me engane Deixa eu ver o que é que está aqui Ah ok Enganei mesmo Fabrício? What the fuck Porquê é que eu por isso aqui Um pack do nada Eu não sei Ofreceram-me um pack Obrigado Por acaso os contratos É a mesma cena Que não dá jeito Agora os jogadores Ai oh Fabrício Ai oh Fabrício Vai mas é vender Filhosos Vender farturas Ali para o Ai oh Maurício Pinilha Amigos Deu uma sexta avançada Passou pelo Sporting Muito engraçado Sim senhor Isto aqui Vai tudo para aqui Para o clube Né? Menos isto Será que isto vale Algum machete? Deixa eu mandar para aqui Isto Isto aqui não dá De medo nenhum Amigos Liguei um Dai Deixa lá Mais 38 coins Para juntar Para juntar Enviar itens para o clube Exatamente Amigos Vamos então Passar ao jogo Que é isso que nós queremos Vocês já devem estar Se eles moram Vamos embora Se eles vamos embora Amigos Hoje é sexta-feira E hoje tem um Muita gente Sabe que a sexta-feira O Silvio faz live stream Mas hoje é uma sexta-feira Especial O Silvio faz anos É verdade É verdade Obrigado Aqueles que Quiserem dar os parabéns Se o Silvio aceita Façam um hashtagzinho Parabéns E o Silvio vai ficar Todo contente Porque vou ver os comentários De todos vocês É verdade Neste momento que o Silvio está a gravar Ainda não faço anos Eu estou a gravar na quinta-feira À noite Mas claro No vídeo Se vocês quiserem O Silvio vai ficar Todo contente Quando visto De certeza Nos comentários Esse hashtag A sair Com o Silvio Parabéns Parabéns Silvio Whatever you want O que vocês quiserem Escrever Escrevam lá à vontade Amigos O Silvio vai ler As mensagenzinhas todas Tanto aqui como no Facebook Que eu sei que vocês vão lá passar Vocês estão jogando os malucos Já o pessoal A mandar-nos parabéns Ontem Ontem e hoje São os malucos Nem esperam pelo dia Mas pronto Desculpem esta parte Amigos Aqueles que querem ver o vídeo Mas é importante Informar Que em princípio Não haverá live Logo à noite Ok Isto para vocês É um bocado desmotivante Para aqueles que estão Sempre à espera das lives O Silvio tem-me Essa pena Mas não vou estar em casa Então É impossível Fazer live O Silvio Vai tentar compensar Essa situação Não sei se no fim de semana Mas Logo se vê Fiquem atentos ao canal Passem no canal Os vídeos vão continuar a sair As lives À sexta-feira à noite Vão continuar a sair Esta é uma sexta-feira especial Para mim E espero que vocês percebam Amigos Ok Passem a palavra Daqueles que perguntarem What's up Entretanto Eu fiquei de experimentar Este Slimani Amigos Não tinha experimentado Vamos experimentá-lo hoje Também sei que é o Jonas Que o Silvio tem que comprar Ainda não o comprei Mas também Não dá para jogarmos Com todos avançados Experimentamos no próximo jogo Hoje Vamos voltar A ter a equipa Mais forte dentro de campo Pois é Vocês dizem Silvio Então Estás maluco Não estou Amigos Onde é aqui Nico Gaitan Andra Carrilho Slimani na frente Vamos pôr aqui No make-up Também Adrian Silva O Silvio ainda não tem O EFzinho do Adrian Com muita pena Mas brevemente Quer ver se também Comprei-se maluco Aqui no meio O que é que o Silvio vai fazer Aqui no meio Vocês perguntam-se Vai ser complicado Vou jogar com o Pizzi Vou jogar com o Pizzi Por acaso Nunca pensei que o Pizzi Fosse-me fazer falta Mas por acaso Faz-me bastante Vamos pôr assim O que é que vocês acham Amigos Ao contrário Não é Silvio? Sem lógica Vou colocar aqui Este E este Já já Tal e qual O Lion está um pouco cansado Vou meter o Jefferson É completamente Substitutivo O Jefferson também É muito boa carta Vamos para a era Vamos voltar A Maxi Às vezes o Suzu Não nos mostra A montar a equipa Mas é para vos mostrar As minhas ideias Também às vezes Há pessoal que curte Vê Quem não curte Passa à frente o vídeo Vocês já sabem Como é que é Por causa disso Está aqui um pouco cansado No 88 Mas ainda joga Depois o Suzu mete numa cena Para ele ficar mais bem nesse Ok Então Acho que estamos com os mais fortes Amigos Estamos com os mais Equipa Super Super Em termos físicos Pronta Para jogar Vamos embora Vamos embora Já temos adversários Jaguars Futebol Clube Já pôs o Eddie Vamos embora para o jogo Ora Equipamento mesmo Há vai que ande-se Então Andas com isso ou não? Não sei quem é aquele velhote A cara andou no meio estranho Amigos Aí está o quê? Aí está o quê? Liga inglesa na sua melhor Velocidade Acima de tudo Daqueles avançados Rémy William O extremo esquerdo Ahia Faltam o nome De Bruyne Fernandinho No meio campo também Faltam o nome daquele Extremo esquerdo Se ele já vai dizer o nome dele Porque vai aparecer com certeza Em campo Sterling Acho que é Sterling Estou preocupado Já está preocupado Mas apenas três games Played Estou preocupado Estou preocupado Ui Acho que começa a jogar os quebritos Tudo Não sabes que está aí o terrorista De Sulemane Ah não sabe Vamos embora amigos Tentar Ganhar É muito importante O objetivo O objetivo De ser campeão Passa por ganhar este jogo Cala A porta do jogo Aluco 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 Ai a fuga Levado A reboque Ai se ela passa Se o zero sweat E tinha que ser amigos Ali Se estasse a baliza Cortuária Facilmente Iria ganhar a bola Mas é só capítulo Sai daqui Mas para dar uma coisa Vamos embora Isso André André Isso Nico Ah Semana não quis O Semana não quis estar Amigo Se o estasse Se o estasse Já era Não levas 9 minutos 9 minutos De futebol Espetáculo Bora E a persona 3, 4, 5 games Não havendo Ficou no final O que é que ele quer Não é Não sei o que é que ele quer Realmente Às vezes que eu estou a perceber O que é que estes melhores querem Anda Carrilho Oh my God Agora arrebentei com os ouvidos alguns Penopi Ah O terrorista ia marcar golo Amigos Terrorista ia marcar golo Não me deixaram E agora estou tramado Se calhar Se calhar não Se calhar não estou Se calhar não estou Se calhar não estou Oh my God O Luís Façam fisgas 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 Ai o André André Ai a menzinha do carro O André André Já tive mais experiências Que o André André Ai o André André tem 89 Penaltis O André Tem 85 Bora lá Quadro O que é que acham Hã No ângulo Oh my God Ele defende Como é que ele no meio Eu mando a bola O Courtois é cheater Amigos O Courtois é cheater Oh my God Se eu chutei em frente Ele defendia Chutei para o lado Defendeu ao mesmo Isto é cheater É o que eu digo Estes gajos sabem a todo Amigos Eles têm o EW Estes lutões do comando Que eu não tenho Bem Vamos fazer de conta Que não existe O penaltimito Vamos fazer de conta Senão o Silvio vai Desmotivar já E não adianta Não adianta O jogo continua Está 0 a 0 É que este melhor Joga como tudo Este melhor Joga como tudo Depois tem uma equipa Ah 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 É que tu vai Não parece que corre mais Que o derolho É o maluco Está maluco ele Não está Parece que ele está maluco A bola é que não estava Nos meus planos Olha o Stelling Olha este buraco O que é que é aquele buraco Meu Estão a gozar comigo Não Corta a bola Agora pise Bora Carrilho Arranca desse balhote Carrilho Tu corres mais que ele Carrilho Ai o Smelling Ai o Smelling Estes com o mesmo tempo Deixa Jefferson Ah deixa Deixar a bola Um bocadinho Ui Cala-te Ah fuck Olha aqui Pô é sério Estão a ver amigos Eu não tenho sorte em uma Meu Porquê que a bola não entra Meu Golos cantados Se tu falhas Como é que és ganhar jogos Meu Pô as vezes Eles metem estes gajos na corrida É o jogo deles É isto Tu sabes disso Não pode espalhar Estão a ver que ele ia marcar a falta Ele ia dar já um ataque perdido Do coração Meu 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 Olha 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 Parece que era falta Ia marcou uma falta Este abre está maluco Já ouvi Ui 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 Oh Meteve-me de nervoso Vem Para o pé de canto Bora Silvio Carrega 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 Vai aqui curtinho Ali No carrilho Olha Olha ali no carrilho Cruzamento de Pizzi Amigos Oh Milímetro Vai buscar A Guarra É A Guarra É É É É É Vamos marcar tudo Olha É Isso Defende penaltis mais Defende mais penaltis Com marco de gols É porque a equipa portuguesa Sem vergonha dessa cara Olhou Conho Conho Irro a falar A falar pra mim Já viram amigos Só não me chamou Foi santo Não foi Acho que sim Já tinha as orelhas quentes I É só arregaçar as mangas. Eu até vou arregaçar as mangas se eu não ganho este Sarabafoca. Hã? Se eu não ganho. Se eu não dar o comeback. Ai, se eu não dar o comeback. Eu não sei. Isto faz-me muito mal ao coração. Isto faz-me muito mal ao coração. Eu sei se vou ter que reduzir a dose de FIFA por semana porque eu não me aguento. Eu não me aguento! Ai, se eu... Calma, Carrilho. O Carrilho dá toques com as mãos e o caralho já está maluco. O Carrilho já está maluco. Já está lá no Peru a fazer viagens maluco. Anda, vai com isso. Anda, Slimane. Olha o Gaitão outra vez. O gajo que é maluco. O gajo que é maluco. Ah. A bola vai para fora da área. Isto. Aí, fora de jogo, sorar. Isto. É uma luna santa, não. Agora em cima do William. Isto, bem jogado. Peças muitas, meu. Peças muitas. Eres muito previsível, Poncho. Poncho. Eres muito previsível, tu e o teu William. Devemos? Agora fui eu. Olha aqui. Ah, calma. Vem, Maxi. Vem, Maxi. És grande. És grande. És enorme, Maxi. Não cabes no estádio, Maxi. Ah, Slimane. Romainho. Romainho. Ah, sério? Não se pode brincar aí à vontade. Não se pode brincar aí à vontade. Não se pode brincar aí à vontade. Ah lá o Casillas, meu. Mas que pensas que chegas aqui e chutes a primeira vez a Alba e marcas gol? Não. Mas, maluco. Anda, desce, desce, desce. Por boa, Slimane. O Slimane não está na área, amigos. O Slimane não está na área. Por quê, meu? Eu sou o homem mais ótimo da minha equipe. Eu estou a gozar comigo. Olha para isto. Olha. Tem que estar no luto defensivo, não. Ah, ah, ah. Então isso é bom. O Slimane é o homem que corta as bolas. Ai, a grande é a golo, mano. Ai, que grande é a golo. Golos. Já está. É aqueles golos. Pronto, amigos. É aqueles golos à FIFA. É em que se a bola bate ali, certinho e direitinho. Sozinho o homem, claro. Então eu tenho aqui um homem no meio-campo a fazer o quê, amigos? Eu não consigo puxar todos. É. Que grande é a gaita, hã? Olha aqui isto. Ai, a que golo. O Santi Casorda do Ponte, mano. O Ponte, eu disse-me que ia ganhar. O Ponte disse, amigos. Ele disse. Ele tem a forma. Ele tem a forma. Arramatado assim, desta maneira, não há casilhas que aguente. Não há casilhas que aguente, não. Isto vai ser um jogo... Eu não sei quem é que tem capacidade de desligar o vídeo neste momento. Não sei. Mas àqueles que tiverem, eu digo que vocês têm muita coragem ou não gostam nadinha de futebol. Porque isto que se está a passar aqui é uma cena doente, amigos. É uma cena doente. É uma cena doente, de qualidade, de qualidade, amigos. De qualidade. E eu faço o posse, né? Já nem digo nada. Já nem digo nada. Já nem digo nada. Eu percebo o que é que o Adrian vira as costas à bola. Está certo. Cala. Anda, casilhas! Oh, my God. Que é mesmo a estar do coração. Casilhas. Quanto simples. E ele pode pegar a bola. Que é mesmo a estar do coração. Olha aí. Estás muito nervoso. Então, William, estás maluco? O esgolho dá capta, William. O esgolho dá capta, William. Esquecíssimo. Esquecíssimo. Isto é tudo muito aprevisível para mim. Isto é tudo muito aprevisível. Nicolás Gaitan. Ah, pide. Porque o passe não foi realmente um muito aprevisível. Anda, carrinho. André Carillo. André, André! Ah! As marcas assim, me esquece. Um ponto, uma tava-se. Um ponto, uma tava-se. Tu marcas gol assim, André. É bom trabalho entre esses dois. Um ponto, um ponto, um ponto. Ah, mas me dedico, cara. O homem nem sabe o que é que vai fazer à vida dele. É capaz de ser um dos gajos que eu apanhei a mais jogar à bola antes. Não tem uma equipa nada do outro mundo. Tem uma equipa melhor que a minha, mas isto também. 90% dos jogos, por tudo. Mas acho que é o gajo que eu apanhei a jogar mais à bola. A jogar mais FIFA. Desde que jogo FIFA ultimamente neste tempo. Já perdi jogos, em que fui... Perdi muitas vezes por culpa minha. Ah, e não é falta? Está vendo bem, e agora está se tornando. Calma. E todo o potencial de aquele jogador ataca está perdido. E agora tem que voltar a tentar... E tentar garantir que eles não concedem a si mesmos. Já estás a desligar o cabo? Ah, André, André. Fogo, André, André. Foi aquele break, meu. Não foi? Hein? Que ódio, meu. O jogo estava tão bom, mas não estraga, hein? Bem, André. E a bola sobe outra vez para ele. A bola sobe outra vez para ele. Calma. Agora o Willian. Oh, e vai para o cross. E vai para o cross. E o Jansson. Outra vez, ponta de pé de cano. Vai meter no segundo, olha. E não é que está lá o outro, amigos. Estes gajos, estes gajos, o que é esse? Estes gajos, Silves. Estes gajos jogam o FIFA. Enquanto tu estás aos galtos jogos, eles estão aqui só nisto. Eles não jogam mais nada. Este poncho. Este poncho não joga mais nada. Ele está no segundo homem, amigos. É que ele precisa ter muita dedo. É que ele precisa ter muita dedo, amigos. Para fazer o que ele quer, meu. What the fuck? Vamos lá, Carrilho. Vamos lá, Carrilho. Ganha-me isso, Carrilho. Ih, é nem uma bola. Que cabeça, meu. Por que é que estás parado, Carrilho? É preciso que tu corras, meu. Ai, é um puto a ver para o ano. Ou ganhou de cabeça. É, está. Eu para ganhar uma bola de cabeça, tem que ser para passar aos gajos. Sai daqui, Remy. Já lhe tinha tirado a bola, meu. Já lhe tinha tirado a bola. Ai, é isto também, meu. Está com um imã, não vou dizer. Está com o imã, amigos. Quando está com o imã, é muito complicado. Anda lá, Silves. Anda lá. Essa bola passa. É uma boa tussle entre os dois. Tentei a pegar a bola. Pera de fazer uma boa decisão. Para com os breaks, jogo. Para com os breaks, por favor, jogo. Deixa-me jogar um bocadinho. Não, não, não. Não, não. Está com o imã. Está com o imã. Está com o imã. Está com o imã. Não, não. Está com o imã. Vem. Nicholas Gaetan. Foi bom progresso com esse ataque. Ah! A bola não passou, amigos. Outra vez. Aí, Adrian. O que é que vai dar? O que é que vai dar? O que é que vai ganhar? Agora eu tenho que saber o que é que vai dar. Eu não tenho jogadores! Que rave é que isto me dá? Não me dá os jogadores! Continua a centrar. Vai fazer pressão. Até logo. Bem, você pode ver o que estava tentando fazer. Foi uma boa bola para a frente. Foi uma boa bola. A bola para a frente. A bola vai para fora, Casillas. Vai ajudar o canto para ele para marcar outro golo. Acerto. Não me dá o jogador! Não me dá o jogador! Não tenho o jogador de fora da área! Olha aqui isto! Prontos! Prontos Carrilho! Bem jogado Carrilho! Bem jogado! Aos 90 minutos! Aí ao ponto! Aí ao ponto! Aí ao ponto! Ele sabia o que é que tinha! É dois tiros fora da área e está a andar neste jogo! Exatamente! Que jogo! Que jogo! Que jogo! Não, mas o gosto de perder jogos é assim! Em que eles realmente são superiores ao ser! E há... E há pizza logo! Não é de Deus isto! Não é de Deus! Vocês que acompanham os vídeos do princípio ao fim! Os veem até o fim desde o início! Sabem que isto não é de Deus! Não é de Deus! Não é justo! Não é justo para a minha humilde equipa! Não é! Mas pronto! Casillas de Manecampo fez muitas defesas! Mas Courtois foi o melhor deles! Daí podem ver o jogo que foi! Ele disse! Eu não sei o que é que ele disse! Mas... Ele foi superior claramente ao Seals! E tive o penalti que falhei! Enquanto eu continuar a falhar penaltis! Dificilmente! É impossível! Amigos! Se o Seals tem penaltis! Na primeira divisão! Que a equipa que tem! Ele não os concretiza! E não é pelo marcador! Eu podia pôr o guarda-redes! Podia pôr qualquer jogador! Foi mal batido! Ponto! Foi mal batido! Eu saio disso! É que faziam um 0! 2-0! Era 2-0! Era diferente! E os dois golos dele são golos do outro mundo! Não são golos fora da área! São golos que ele sabe! Enche ali a barra até onde tem que ir! São bolas indefensáveis para qualquer guarda-redes! E pronto! Cá estamos nós amigos! A vitória das duas derrotas! Mas! Neste momento! Acho que o título reativo é mesmo imbecil! Perder duas vezes! Não vou estar a fazer contas! Amigos! Mas se vocês as fizerem por mim! Acho que devem chegar a essa conclusão! Ou tricarem aos jogos todos! Ou coisas assim pertinho! Ou as canais já nem dá! Nem sei! Mas pronto! Não interessa! Amigos! Vocês vão continuar a trazer FIFA! Ultimate Team! Vou continuar a trazer todos os jogos! Para vocês verem o que é que eu passo! Vou passar aqui nesta primeira divisão! Ver o que é que se passa! O que é que se vai passar! Eu as outras divisões trouxe sempre! Um, dois jogos por divisão! E eu ao gravar todos! Claramente vou prejudicar a minha season! Sem dúvida alguma! Vou prejudicar amigos! Vou porque! Eu ao não estar a gravar! A pressão é muito menor! E as coisas saem também bastante melhor! Mas pronto! Eu gostava de vos poder trazer! E trazer os bons resultados! Apesar de não terem! Não estão a ser como a ser sequer! Mas também é muito difícil! São os jogadores que estão aqui só no FIFA! Muitos deles só jogam isto! Estão aqui todos os dias! Treinam muito para isto! E é normal! Pois tenham superioridade em relação a mim! É normal amigos! Tudo na vida é! O base é o treino! Quanto mais tu treinares! Não tenhas dúvidas! Vai ser melhor! Independentemente daquilo que tu faças! Independentemente daquilo que tu jogas! Quanto mais horas passares num jogo! Tu vais ser melhor! É o truco para qualquer jogo amigos! É passar horas! Treinar! Treinar! Claro! Há jogadores com mais qualidade logo natural para a coisa! Eu sei! Há jogadores que têm mais capacidades! Já nasce com eles! Que têm mais capacidade para mexer das mãos e dos comandos e dos teclados! Mas depois com o treino! Há muitos jogadores que conseguem ultrapassar esses! O treino é tudo na vida amigos! E no FIFA é igual! E o Silvio não treina o suficiente para chegar aqui e ser o maior do arco dele! Não treina! Mas pronto! Espero que tenham gostado! Amigos de um vídeo épico! Mais um! Vocês estão focando amigos! Já sabem! Um vídeo especialzinho! Deixem aquele hashtag! Obrigado a todos amigos! Por estarem sempre desse lado! Sempre a apoiar! Sempre nos comentários! Sempre a deixar aquele likezão épico! Já sabem que isto é! Vocês não têm graça nenhuma! Até a próxima! E fui!